Muita conversa que atualmente a gente não escuta hoje, vai dar pra escutar e bem. Autoriza Vinícius Furlan, bola em jogo. Tá valendo aqui na Arena de Pernambuco. Náutico e América Mineiro, é a Série B do Campeonato Brasileiro pra você curtir. Todo mundo numa linha ali na grande área, ó. Pessoal do América fazendo aquela linha e vai pra cobrança o Náutico. O Carl Rodrigues mandou pra área. Dizia o perigoso do Thiago Alves, mas já tinha impedimento ali marcado do zagueiro do Náutico. Olha como tava adiantado ali o Thiago Alves. Vamos ver então as opções no banco do Náutico. Tem o Jefferson Guilherme, Rafael Ribeiro, Felipe Gabriel, Jefferson Renan. Vamos ver essa chegada aqui do América. Vem bola na área. Ainda o América na tentativa. Viva, Thiago Cardoso. A sobra, Mateuzinho tava impedido. Apertou o América. Olha aí o chute do Gerson Magrão. E o Mateuzinho realmente tava adiantado ali. Quando a bola saiu do Thiago, né? Na hora do chute ele já tava adiantado. Bem marcado o impedimento. Mas o América chegou com perigo, Henrique. Thiago tá gritando ali, preocupado com a bola nas costas da defesa ali no segundo pau. Jefferson Magrão. Levantou o Thiago, o Thiago segurou. E a bola foi justamente na segunda trave. O cruzamento do Mateuzinho. Na verdade, o cruzamento do Magrão depois que o Mateuzinho passa. E a bola se desenhava dessa forma. Entrega a bola. Hernandes manda pro meio aqui. Se atrapalha a defesa. Vem pro chute. Tentou ali o Rui. Vem pro lance. Vem o América. Bola arrumada pro Blanc. Arriscou o chute e mandou pra fora. Sport TV, somos todos campeões. Os Furlan apontou pra lateral. Jefferson Ney. Ganhou ali a dividida. Ainda ele manda a bola lá na direita. David domina. Tem espaço pro chute. Arriscou e mandou por cima do gol ali do João Ricardo. O Náutico me parece, Rodrigo, muito interessado em se manter organizado na partida. Em tentar não perder a concentração no jogo. Tem que dar o recado hoje pro Anderson. É a grande oportunidade aí do Pilar. Gerson Magrão manda a bola pra área. Cabeçada. Vem um chute pra fora. Arrumou o Rafael Lima. Bateu na bola cruzada. Olha o Rafael de cabeça. Hernandes pegou. Ela passou perto do gol do Thiago Cardoso. Mais uma chegada perigosa do América Mineiro no chute do Hernandes. Por pouco, hein, Henrique Fernandes? Cheio de gente. E o Náutico tinha seus jogadores na área, mas ninguém marcava ninguém. Um erro de marcação importante. Hernandes pra mim bateu bem na bola. Não levou sorte. Porque teve a intenção correta de tirar do goleiro. Briga pela bola ali. O Carl Rodrigues. Ela vem. Arrumou o Alisson. Darlan! João Ricardo. Respondeu o Náutico de fora da área. É isso. Tem que se soltar. Jogadores que estão com a postura defensiva, que foi combinada antes do jogo. Quando o time tem a bola, tem que se apresentar à frente. Vem cobrança de escanteio. Manda a bola mais atrás ali, o Gerson Magrão, Gustavo Blanco. No levantamento, tirou o Darlan. Sobra da bola. Rafael Lima mandou pra fora. Sport TV, somos todos campeões. Magrão mandou pra área. Diziu ali no bate e rebate. A bola ficou com o goleiro Jefferson. Autoriza Vinícius Furlan. Tá valendo o segundo tempo de jogo pra Náutico. e América Mineiro. Série B do Campeonato Brasileiro. Primeira rodada da competição. Você acompanhando aqui no seu canal campeão. Mexeu uma vez forçadamente, né, o Valdemar Lemos. Olha o Náutico chegando ali com o Ney. Tenta a jogada. A bola foi sobrando ali atrás. Último a tocar na bola foi o zagueiro Rafael Lima. Escanteio pro Náutico. Uma jogada, ó, que saiu batendo ali. Bateu na perna do zagueirão. Nem não chegou. O João Ricardo deixou passar. E a bola foi pra escanteio pro Náutico. Vai lá pra cobrança, Carl Rodrigues. Manda uma bola curta ali. Na primeira trave conseguiu afastar a defesa do América. O João Ananias bate pra frente no chutão. Em um impedimento marcado do Nirley. Pente número um. E olha lá o lance, ó. Na hora da batida, não sei não, hein, Henrique. É complicado o lance, hein. Fiquei com a impressão de posição legal do Nirley. Vamos participar, né? Olha só, vamos ver. O Nirley tá no meio ali, ó. Repare. Pelo menos o calcanhar do Messias que tá voltando dá condição. O Náutico tem três jogadores impedidos. Entre eles, não está o Nirley, que é quem recebe a bola. E quem teria a condição efetivamente de seguir a jogada. Errou a arbitragem. Lance difícil. O time, segundo tempo, tende a ser mais fácil. Vamos lá pra cobrança do escanteio. Vai ficar com o Gerson Magrão. Manda a bola pra área. Cabeçada ali do Messias. É, mas teve desvio ali, ó. Tava com ele o João Ananias. Vamos ver o lance aí, ó. Foi lá o Messias. É, o João Ananias que toca a bola pra fora, né? É escanteio, sim. Vem mais uma cobrança. Mais uma pro Gerson Magrão. Agora tava sozinho ali pra afastar o Manuel. Volta a bola na área do Náutico. Ih, rapaz. O Gerson derrubou ali o Thiago Alves. Volta também comunicação pro Gerson, né? Olha lá, ó. Chegou batendo ali o Jefferson e derrubando o Thiago, né? Vamos, ó. A bola também pra bola não escorregar, né? Ele vai botar força ali no arremesso pra mandar na área. Teve desvio no primeiro momento e a bola ficou com o goleiro do Náutico, com o goleiro Jefferson. Juninho, entrega a bola lá na direita. Volta, diva! Vem bola pro Gustavo Blanco, o Alex Silva briga por ela. Deu um tapinha ali à frente e ela vai ficando com o goleiro Jefferson. Jefferson Renan, que acabou de entrar. Vai o cruzamento ali do Hernandes. Jefferson saiu. Poderia até ter segurado a bola, né? Confiança ali embaixo. Tá tentando não se complicar. Se conseguir, hoje à noite, chegar, colocar a cabeça no travesseiro sem ter tomado o gol, é a partida ideal pra ele. Tenta ali o Hugo. Eram três ali na marcação. O David bateu pra frente. Magrão recuperou o Hernandes. Pode pintar cruzamento. Apertou a marcação. Briga por ela ali o Hernandes. O Náutico fica com a bola. David recupera Rui. Toca pelo meio, Gustavo Blanco. Vem o Darlan na disputa do lance. Alisson coloca a bola no chão. Faz boa finta o Alisson. Viu ali o Renan. Bola pra ele. Jefferson Renan! Arriscou o chute e mandou pra fora. Sport TV, somos todos campeões! Fiat Toro 2.4. Venha conhecer! Vai lá o Rafael Lima, faz o lançamento. Vem a bola aqui pro Rui. Toca mais atrás, Alex Silva. Vem pelo meio. Felipe Amorim. Dominou. E entrega a bola ali na direita. Vem cruzamento. Chegou no lance o Gustavo Blanco. Nirley mandou pra escanteio. David. Faz cruzamento ali, mas com muita força. A bola fica fácil pro João Ricardo. Esse jogo do Inter amanhã também. Curiosidade de todo mundo, né? Pra saber sempre como o favorito vai estrear na competição. A gente esperou, foi esperto ali o Gerson Magrão. Recebe do Rui. Manda a bola pro meio. Chegou o Gustavo Blanco. Bom passe pro Magrão. Chegou o Gerson Magrão. Já olhou pra área. Preferiu passe mais atrás. Bola com o Rui. No cruzamento afastou. Tirou dali o Nirley. Completou o David. Juninho. Teve dificuldade ali o Alex Silva. Perdeu a bola. E o Alisson viu o goleirão adiantado e mandou do meio de campo. É, teve visão ali o Alisson. Não pegou bem na bola, né? Mas teve visão o atacante do Náutico. Tentou. Faz parte. Olha, seria de antes do meio do campo. Um grande chute dele. Mas eu acho que o João Ricardo não tava adiantado bastante. Se a bola tivesse o destino do gol, o rumo do gol, ele conseguiria voltar a tempo. Mas foi ousado o atacante do Náutico. O Amorim. Você viu ali o ângulo do Felipe, mas o Gerson Magrão tá mais atrás, ó. Saiu da bola o Magrão. Felipe Amorim mandou. A bola passou à direita do gol do Jefferson. Sport TV. Somos todos campeões. O Amorim mandou. Obrigado.